Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Agradar as pessoas ou agradar a Deus. Então, nós temos, na vida a gente sempre tem escolhas, né? Muitas vezes nós temos que ter essa escolha. A quem nós vamos agradar agora? A Deus ou a homens? E tem que discernir isso também. Porque muitas vezes eu acho que eu não estou agradando a Deus e estou, por eu estar sendo obediente. Só de obedecer eu já estou agradando a Deus. Então, nós vamos discernir. O texto que nós temos é 2 Samuel 6, de 14 a 22, que fala assim. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi, todo Israel, à arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde homens até mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Diz porém Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falaste, Dela serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Esse texto é muito profundo porque ele relata a alegria de Davi ao trazer a arca do Senhor. E ele trouxe essa arca e a sua esposa o criticou pela sua alegria, a forma que ele dançava e tudo. Então, isso aí, uma que ele era rei, ela não teria o direito de criticar, mesmo como esposa. E outra que ele estava na alegria diante do Senhor. Nós temos aqui, quanta emoção não deve ter contagiado a todos no dia em que Davi liberou o retorno da arca da aliança, a Jerusalém. Marchavam e apressadamente para a celebração, pois a arca do Senhor, representação física da presença e bênção de Deus, estava sendo levada de volta para o seu devido lugar. Davi, em uma exibição radical de alegria, incomodou sua esposa Mical. Ela dirigiu-se ao seu marido e o repreendeu por agir daquela maneira, zombando dele. Mas ele a respondeu contrastando duas coisas, agrada as pessoas ou agradar a Deus. Desta forma, Davi nos ensina três coisas importantes para agradar a Deus. A primeira, o sacrifício. Davi fez muitos sacrifícios no caminho a Jerusalém. Então ele fez muitos sacrifícios, inclusive quando ele chegou com a arca na tenda, ele fez os holocaustos, ele distribuiu alimentos para o povo ali. E eles foram para casa, assim, fartos de alegria e também alimentados. Eu creio que ali ele deu bolo, deu um vinho, até representou ali uma ceia, né? No sentido, assim, de comunhão entre o povo. E ela não entendeu esse lado, né? E no senso de crítica, né? Que eu vejo aí que a crítica costuma trazer consequências, porque trouxe consequências para ela, né? Que ela se tornou uma pessoa que não era mais fé, né? E isso, em Israel, era uma maldição. Sim, eu entendi. A mulher não ter a fertilidade era uma maldição. Então o que aconteceu? Ela ficou amaldiçoada por criticar uma pessoa que estava na alegria do Senhor. Então nós temos aqui, primeira coisa, o sacrifício. E uma coisa interessante é que muitas vezes a alegria gera, para as outras pessoas que estão contemplando a alegria de alguém, aquela coisa, o que é senso de ridículo, não é? Então, a gente ouviu uma frase que eu já, inclusive, coloquei no Facebook, ou seja, quem tem medo do ridículo, não vai conseguir experimentar, ou seja, o extraordinário. O extraordinário de Deus nas nossas vidas, né? Não só dentro da perspectiva do extraordinário de Deus, mas coisas extraordinárias, ou seja, quantas vezes se faz necessário, a gente tem uma atitude, até os olhos naturais das pessoas, ridículo em favor do reino, da igreja, ou seja, do amor ao Senhor. E aqui ele estava uma alegria, expressando essa alegria, porque a arca, a representatividade da arca, ou seja, a presença do Senhor. Se eu achar que é ridículo, eu não dou liberdade para o sobrenatural. Exato. Não é? Não dou liberdade. E o extraordinário é o sobrenatural. É. Então, ou seja, trazendo a arca de volta, né? Então, assim, o regozijo que ele tinha diante disso. E muitas vezes as pessoas, a gente estava falando até sobre isso, as pessoas são tão prontas para criticar, as pessoas são tão prontas para apontar o que está de errado, mas não conseguem valorizar o que está certo, ou o que tem funcionado, ou valorizar aquilo que tem, muitas vezes, sabe, impactado as pessoas. E, infelizmente, nos ambientes das igrejas, a gente tem visto isso, né? As pessoas que estão, sabe, olhando, sabe, para baixo, olhando o defeito, olhando a roupa da irmã, olhando a roupa do pastor, mas perdendo a essência, né? Porque muitas vezes isso traz situações delicadas. E isso que nós queremos trabalhar hoje é essa perspectiva, ou seja, ou você agrada a Deus, ou você agrada as pessoas, né? Ou no seu coração você tem essa necessidade, ou você se preocupa demais com o que os outros pensam, e agradar as pessoas, mas você muitas vezes não está preocupado com o que Deus pensa àquele respeito, ou àquela situação. É isso que a gente quer trabalhar, né? Eu queria fazer duas colocações nesse sentido. Uma delas é especificamente na questão da situação de Davi, que é o texto que o Guerra leu como introdução, que Davi conduzindo a Arca e vindo à frente da Arca. Nós até em alguns programas anteriores falamos a respeito disso, com relação a... Porque Davi, ele... É importante a gente entender que Davi já tinha esse desejo no coração, e ele já tinha tentado fazer isso antes, trazendo a Arca para a cidade que ele entendeu que era o lugar que deveria estabelecer o reino e estabelecer não só o governo de Davi, mas também o governo de Deus, porque ele fez um lugar para a Arca, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Então, e ele quando começa a fazer isso, ele tem um... Acontece um incidente, a morte de Uzá, e aí eles param esse cortejo, e o plano de Davi, por um determinado momento, fica, né? Porque a Arca vai para a casa de Obede Edom, e ele não consegue trazer a Arca até Jerusalém, ele se entristece com a morte de Uzá, e de repente fica essa situação, um sonho, né? Um projeto que ficou pela metade, né? Um sonho que não se realizou. Então Davi já tinha essa expectativa de poder concretizar o sonho, de realizar e ver que aquilo que ele começou, que era o desejo do seu coração, pudesse ser concretizado. E a gente vê nisso um nível de expectativa maior do que o normal, porque ele já estava tentando pela segunda vez, já era a segunda vez que ele estava fazendo isso. Então ele realmente tinha um desejo muito grande dentro do coração de que a Arca, o símbolo da presença de Deus no meio do povo, estivesse perto dele, estivesse na cidade que ele escolheu para estabelecer a base do seu reino. Isto é, o governo de Davi mais o governo de Deus. E isso é extremamente louvável, principalmente numa questão de uma relação de Deus com a nação, como era a relação de Deus com Israel, né? Onde Deus, ele queria e quer continuar sendo o Senhor da nação. Então, essa era uma expectativa do coração de Davi. Davi entendia isso e via esse projeto agora sendo realizado. E ele se alegrava. E ele se alegrava muito. E até mais do que os outros. Uma coisa muito interessante, eu estou lembrando agora, há três anos atrás, em 2012, isso mesmo, nós estávamos na Conferência Brado do Leão em Brasília. Aliás, um abraço imenso para o apóstolo Hudson e toda a equipe que trabalha no Ministério Renovo. E, de repente, uma palavra veio muito forte, que era a visão do avivamento. E aí, quando é que vai vir o avivamento? O avivamento virá, e essa foi a revelação que nos foi passada, o avivamento virá quando houverem homens que estejam dispostos a dançar e adorar de maneira extravagante diante do Senhor. Então, essa é uma palavra que ela me marcou. Eu não vou esquecer isso. E eu gosto de dançar, e aí eu entendi que realmente eu faço parte e quero continuar fazendo parte de atrair o avivamento. E é isso que Israel experimentou. com certeza. A chegada da arca, a vinda da arca para Jerusalém, ela marca a história do povo, marca a história da cidade e traz realmente um avivamento para a nação. E Davi, ele vindo na frente da arca, dançando na frente da arca, ele é aquela pessoa que não se importou com o que os outros vão dizer. Ele despiu das suas vestes reais e vestiu a estola sacerdotal, a veste de sacerdote. Então, naquele momento, Davi não era, ele não queria ser o rei de Israel. Ele queria simplesmente ser o sacerdote do Deus Altíssimo. Sim. É isso. Com certeza. Eu acho que, e Mikau fala isso, quando ela fala, você vestido desse jeito, e pulando. Mas quando nós entendemos que se houver homens dispostos a adorar o Senhor de maneira extravagante, aí sim nós vamos ter a manifestação da presença do Senhor e o avivamento do Senhor. E é isso que Davi estava fazendo. E a emoção dele foi passada para as pessoas, né? Sim, porque contagiou com o emocional dele. A alegria contagia. Sim. Nós temos a participação ao vivo da Malu aqui de Contagem. Bom dia, Malu. Bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Você é uma benção aqui no meu lar. E os três anos que o senhor enviou. Obrigado. Só te falar, pastor, é o seguinte, como está falando aí sobre agradar a Deus ou as pessoas, né? Aham. No louvor, o Espírito Santo de Deus me usa muito. Então, o Espírito Santo usa e eu danço para ele. Então, eu estava na igreja tradicional, que a gente era, não vou falar o nome, O seguinte, aí lá na frente o pastor me chamou, alguém estava murmurando, aí foi e continuou. Continuou dançando o Senhor para a glória a Deus, para a glória de Deus. Aí o pastor falou, você está vendo igreja? Deus usa quem ele quer, da forma que ele quer, seja criança, seja velho, para a glória do Senhor. E continuou. Ele toma eu assim, eu danço, frutuando para ele, sabe? Eu faço muito para Deus, Senhor. Senhor, que eu diminui com o seu preço. Longe de mim, meu Pai, não quer ver nada de mim mesmo. Aí o pastor lá no povo falou, está vendo igreja? Não murmure. Não murmure. Deus usa o que ele quer, da forma que hoje está o tema, né? Davi dançou para o Senhor, né? Muita murmuração. Sim. Isso é bom mesmo para refletir isso. Muita murmuração na casa do Senhor. Ele usa o ponto que ele quer, ele que manda, né? É verdade. Deus é uma benção, pastor. Amém. Obrigado pela sua ligação. Abenço a todos aí. Amém, querida. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau. Agora, em relação a essa condição do sacrifício, né? É. Davi, ele tomou uma outra atitude, que também foi extravagante. Aliás, vamos abrir um parênteses, né? Se você faz aquilo que todo mundo faz, você vai receber o que todo mundo recebe. Isso. Agora, se você vai além do que todo mundo faz, provavelmente você também vai receber além do que todo mundo recebe. Com certeza. Então... Exatamente. Sem dúvida. Seria bom até você repetir. Eu achei muito interessante, né? É, é. Se você faz aquilo que todo mundo faz, você tem o que todo mundo tem. É. Mas quando você, né, ousa a fazer além do que todo mundo faz, você vai receber aquilo mais do que todo mundo recebe. Com certeza. Então você sai da média. Eu vou usar média pra não usar mediocridade. É. Entra na xícara, né? Sai da média e entra na xícara. Entra na xícara. Eu tô preferindo caneca. É caneca. É caneca. Em casa a gente toma café em caneca. É. A xícara tem de ser menor do que a média. Eu tô preferindo caneca. Tá preferindo caneca. Mas é exatamente isso que Davi também fez em relação ao sacrifício. Porque a cada seis passos, o povo parava e Davi ordenou que se sacrificasse. Então foi um cortejo que foi acompanhado com muita música, muita alegria, todo o povo alegrando em volta. Sim. Mas também foi um cortejo marcado por muita oferta ao Senhor. E aí, inclusive ontem eu tive conversando com uma pessoa e ela falando comigo a respeito do sacrifício. Entendendo que o sacrifício era aquilo que ela vai sofrer ou passar. Não é essa a ideia do sacrifício, principalmente pra nós que já recebemos o sacrifício de Cristo Jesus. Com certeza. Sacrifício é aquilo que você entrega ao Senhor para ser sacrificado ao Senhor. Então o sacrifício ele tem muito mais a ver com a oferta do que com uma situação de dor, de perda ou de privação que nós vamos passar por ela. Isso não é esse o sacrifício que o Senhor quer de nós. Não é a privação que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer de nós é a entrega. Sim. E é essa entrega que é o sacrificar para agradar a Deus. E é isso que Davi fez. Davi não estava sofrendo, mas ele estava sacrificando ao Senhor. Como que ele estava sacrificando ao Senhor? Entregando ofertas para serem colocadas diante do altar do Senhor continuamente. Então quanto durou o percurso, Davi sacrificou em todo tempo ao Senhor. Então o sacrifício é extremamente importante. E aí tem de novo a ideia né. Quanto maior é a minha entrega, maior é aquilo que eu vou receber. Não que nós estejamos fazendo barganha com Deus, troca com Deus. É normalidade. Exatamente. É normalidade. Tranquilo. Isso é importante você estar falando isso, porque muitas vezes nos momentos de crise, a primeira coisa que as pessoas eliminam na sua vida são as ofertas aceitáveis ao Senhor, ou seja, agradáveis ao Senhor. São os dízimos, afinal de contas eu tenho que pagar a conta. Não vai dar para entregar o dízimo. Não vai dar para entregar. Então nós estamos falando, obviamente tem oferta, nós estamos falando da oferta, ou seja, aquilo que eu devolvo ao Senhor de tudo que tem me dado. Claro que nós não estamos falando exatamente só disso. Tem a sua própria vida, é um sacrifício que tem que ser ofertado ao Senhor. O seu tempo ofertado ao Senhor, como um sacrifício agradável ao Senhor. Os meus dons, os meus talentos. Que coisa mais gostosa é você poder ofertar isso como um sacrifício agradável, suave ao Senhor. E o que poderia representar isso muitas vezes? Pastor, mas como que é essa questão do meu dom, talento? Como que eu posso fazer isso? O que seria um sacrifício? Talvez você servir sem receber nada em troca. Talvez você fazer algo para alguém sem receber nada em troca. Ou só sem pensar em receber. Sem pensar em receber. Pode até receber, mas não é essa motivação. Não é essa motivação. Isso é um sacrifício agradável, suave ao Senhor. Aquilo que você tem, que na realidade não é seu, que é do Senhor. Se você tem esse entendimento do que nós estamos falando. Então tudo que você tem não é seu. O teu carro. Esse carro não é seu. Foi Deus que te deu. Você é o mordomo. Você cuida. Você administra. Você guarda. Mas ele tem que ser esse instrumento. Ou seja, um sacrifício suave e agradável ao Senhor. Não é? Porque no momento que eu achar que ele é meu. Então se eu estou dizendo que ele é meu, então não é de Deus. Porque ele é meu. Não é? E por ser meu, então sabe, Deus não tem acesso a ele. Porque ele é teu. Não é? Então essa é uma situação assim. E os momentos de crise, a primeira coisa a gente começa a cortar aquilo que é semente. Nosso pastor sempre fala isso, pastor Márcio. Não é? É semente. E semente a gente não come. Semente a gente planta. Semente a gente investe. A gente semeia. Tá certo. E eu acho, Rogério, essa questão do agradar a Deus ou agradar o homem, na questão da oferta e do sacrifício, é uma situação extremamente milindrosa dentro de muitas estruturas, principalmente quando nós temos uma estrutura de uma família ou um lar onde nem todos pensam da mesma maneira. Exatamente. Mas é uma decisão que realmente você precisa tomar. No seu coração você precisa decidir e é muito melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Então, graças a Deus, na minha casa a disponibilidade da minha esposa é muito maior do que a minha. Então, nós nunca tivemos essa situação. Aliás, nós já temos um pacto, né? Quando a gente, antes da gente casar, a gente já tinha feito um acordo. Então, oferta, você não precisa me consultar quando o Senhor te mandar entregar. Isso. Porque, ah, então eu posso entregar a tua oferta? Não. Se você tem certeza que o Senhor tá falando pra você entregar, então não precisa me consultar. Ah, mas e se não tiver? Se o Senhor tá pedindo, o Senhor sabe onde tem. Então... Exatamente isso. Então, a gente já tem esse acordo antes mesmo da gente casar. E é da mesma maneira. Então, eu não consulto a ela pra saber, oh, o Senhor tá mandando eu dar uma oferta. Quanto eu dou? Não. A gente nunca teve essa dificuldade e esse problema. Por quê? Porque a gente entende que nós estamos agradando ao Senhor. Então, e a gente tenta viver dessa maneira e, pelo menos nesse aspecto, nós não temos essas divergências. Mas eu sei que há pessoas que têm essas divergências dentro da sua casa. Muitas vezes você pode pensar assim, mas eu não trabalho, meu marido não concorda com o que eu entregue. Não é? Deus sabe disso. Você colocando um propósito no seu coração. Ou Deus quando colocar um propósito no seu coração. E você tiver certeza e convicção de que é Deus. Você pode ter certeza de que Deus vai te honrar por você obedecer a Deus. Não é? Não é que você vai estar em rebeldia com relação ao seu marido. Ou com a sua esposa. Porque pode acontecer também o contrário. Né? Mas, quando Deus que conhece o seu coração, que conhece o coração do seu cônjuge. Que conhece o coração dos seus pais, por exemplo. Colocar e for claro com você, para fazer uma oferta ou entregar um sacrifício agradável a ele. Ele sabe de onde vem. Lembre da história de Abraão? Abraão subiu com Isaac, para sacrificar Isaac. Abraão sabia o que ia fazer. Isaac, talvez não tivesse certeza do que iria acontecer. Mas, o Cordeiro Deus providenciou. Então, não tenha medo de entrar nesse nível de entrega que o Senhor te comunica e que o Senhor requer de você. O que você precisa é ter certeza. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Então, obedeça. Exatamente. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu não tenho para dar. Você não tem porque você não dá. Eu digo que você der, você vai ter. Não é? Então, essa é a questão. Claro que a palavra é muito clara a respeito disso. Nós temos que dar, ou seja, prestar ao Senhor um culto racional. E oferta também é um culto racional. Então, nós temos que fazer, ou seja, com o nosso coração, com a motivação correta. Não fazer porque a gente quer barganhar. Então, Deus, eu estou dando cem. Eu só tenho que me dar cem vezes mais. Não é? Então, não é essa a motivação. A motivação é a gente dar com liberalidade no nosso coração ao Senhor. Agora, obviamente, que é um culto racional. Ou seja, eu estou dando com a motivação correta, mas também a minha consciência tem que estar correta nesse sentido. Não é? E fazer exatamente de acordo com aquilo que Deus tem falado e Deus tem pedido. Porque se nós fizermos de acordo com as minhas condições, eu nunca vou dar. É isso mesmo. É verdade. Ah, mas as minhas condições... Se você olhar para as tuas condições, esquece. Você não vai dar. A gente dá porque a gente sabe em quem nós estamos investindo. Não é? E aquele que nos pede é aquele que tem que dar muito mais. Então, essa é a condição correta de todas as coisas. Se eu olhar... Não, mas não cabe dentro do meu orçamento. Meu irmão... Então, você está andando só pelo aquilo que você vê. Você não está olhando além. E nós precisamos olhar... Caminhar além. Ou seja, além daquilo que nós estamos enxergando. É sobrenatural. Sabe? Oferta é sobrenatural. Sabe? É milagre. É milagre. É milagre. É dia a dia. Né? A gente hoje... Nós somos membros de uma igreja que vive em cima de milagre. É dia a dia. Claro que Deus tem dado toda a sabedoria e a graça para o nosso pastor. É um excelente administrador. Né? Mas a igreja é um milagre diário. Ou seja, é dia a dia. Né? O recurso entra e já sai para poder cumprir os compromissos. É assim. Né? Então, se você ficar olhando só para o seu orçamento, você não vai sair do orçamento. Não é? Amém. O segundo tópico aqui está sobre rendição. Né? Ele se rendeu por completo perante o Senhor, dançando-se, alegrando com liberdade. Né? Ele... Ele abraçou. Uhum. Sabe? Toda aquela alegria, assim, indiferente de ser criticado ou não, seja você em Cristo. Né? Abrace isso. E Davi, ele fez isso. Ele não olhou circunstâncias, não olhou esposa. Não. Né? Ele simplesmente se alegrou e por ele se alegrar e se entregar, ele contagiou outras pessoas. Em alegria, né? E... Em questão emocional também. Então, muitas vezes, nós... As pessoas têm aquela rendição pela metade. Não se entrega totalmente, né? E a palavra de Deus, ela é bem clara. É para sim, sim. Não, não. Passou disso, é do maligno. Então, você, né? Abra a mão, né? Muitas vezes a gente está segurando aí, né? Retendo, né? Você não é represa. A Bíblia fala que nós somos rios de água viva. Amém. Então, você é rios de água viva. Então, deixa a água jorrar com força na sua vida. É isso que você tem que fazer. Então, Davi, ele deixou. Ele deixou o rio de alegria passar dentro dele. Amém. E isso aí influenciou e fluiu em outras pessoas. Talvez você está passando situações difíceis. Sabe por quê? Porque você ainda não entrou nessa parte de rendição. Render-se ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Afundar nas áreas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.